Música Eu tive que pedir o celular de mão emprestada E gravar o vídeo tudo de novo Porque essa bagaça do meu celular só suportou um vídeo Eu estou com azar Meu cartão de memória deu defeito da cama Não consigo gravar com ela Fazer o que? E para completar, meu celular está de birra comigo Se ele chegar a 40% e a 30% Eu não carrego mais Eu tenho que tirar a bateria para carregar para fora Ah, está nesse nível Então vamos lá para o vídeo E hoje eu vou falar um pouquinho da progressiva que eu usei A desmaia cabelo da Versus Que é esta aqui Que foi do kit que eu comprei Aquele kit que vem com a celulagem térmica O botox e a cirurgia capilar Tá? Esta bagacinha aqui Eu estou gravando com o celular de Felipe Então, está ficando escuro Está ficando claro Está ficando escuro Está ficando claro Estou fazendo uma fantasma com essa cara Não sei o que houve Mas vamos lá Tá? Bom Primeiramente eu quero dizer uma coisa a vocês Eu comprei essa progressiva Porque foi indicação Da minha amiga Arinha Arinha, tá? Ela tem um salão Mas ela já tinha me avisado Que ela tinha um cheiro forte E a primeira coisa quando chegou Que quando eu abri a caixa Que eu senti Foi o mesmo cheiro da Zap Tá? Da All Time Que já tem resenha aí para vocês no canal O mesmo cheiro da Zap Assim que eu abri a caixa Eu senti logo o cheiro Mesmo com ela lacrada Eu já estava sentindo aquele cheiro insuportável De tutti-frutti Horrível 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 Então Bom Eu fiz a progressiva Não Eu acabei fazendo uma selagem Porque Como eu faço sozinha Eu não aguentei muito Meus olhos começaram a arder A lacrimejar Eu comecei a respirar Tá? E Eu preferi Lavar o cabelo Tirar o produto 50% Escovar e pranchar Do que Tentar secar ele no cabelo Para poder pranchar Fazer a progressiva Como vocês sabem Que a gente faz aí É um pouco assim Meio que ficou muito complicado Em relação a isso Justamente Por causa do cheiro Ela é muito forte Tá? Esse aqui é o shampoo É de um litro Tudo que veio no kit O kit me custou 119 reais Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Do vídeo O link do vendedor Tá? Do Mercado Livre Esse kit me custou 119 reais Como eu falei Ele veio com o shampoo O tratamento O botox E a cirurgia capilar Esse aqui é o shampoo Ele é um shampoo transparente Ele também tem um cheiro de tutti-frutti E ele é muito líquido Muito líquido Tá? Ele não é tão grossinho assim como o shampoo Que eu tô acostumada a usar Eu tô com anti-resíduo E eu não tenho muito a dizer sobre ele não Já o tratamento Que vem escrito selagem térmica Desmaia cabelo da Vênus Eu vou matar meu enteado Gravar em casa tá sendo Hummm Como é que eu posso dizer assim Um processo, tá? Vai fazer ok Vamos lá É... A selagem térmica, tá? Ela diz que tem ação instantânea Alta redução de volume Enriquecida com óleo de ojom E óleo de argã Tá? Esse aqui é o tratamento também de 1 litro E ela tem a mesma cor da Zap A mesma cor da Alkheim Eu vou botar aqui pra vocês na mão Olha Eita A mesma cor E aqueles mesmos pontinhos pretos Até o cheiro A praga é igual A mesma coisa Só mudo pra... Olha, eu ia dizer o traficante Só muda o fabricante Eu ia falar traficante Eu não tomei meu remedinho hoje não, tá? Só muda o fabricante Só isso Só o cheiro dessa merda Fica na minha mão a vida toda Gente, é horrível E assim É... Eu lavei meu cabelo com shampoo anti-resíduo Lavei 3 vezes E freguei bastante Fiz uma lavagem nele Tá? Esfreguei, esfreguei Não brincando, gente Eu maciei meu cabelo bastante Eu maciei mais o cabelo do que o couro cabeludo Pra não acontecer ardência nem nada Certo? Lavei meu cabelo 3 vezes tipo anti-resíduo Sequei meu cabelo no secador E vim passar a nossa selagem térmica Passei no cabelo, mecha por mecha Normalmente, tudo bonitinho Tanto gostosinho, né? Mas quando chegou aqui no topo Aí foi que a bagaça aconteceu Meu olho começou a arder Minha... Começou a lacrimejar Eu comecei a espirrar aqui Nenhuma condenada Mente alta Tava aqui na sala sentada Eu mandei ele pro quarto Por causa do cheiro Né? E eu não consegui Eu não ia conseguir De jeito nenhum Secar Esse produto no cabelo Sozinha Eu não ia conseguir fazer isso Tá? Então É... Eu vou dar logo de mão Falar logo a vocês Querem comprar o kit? Compre Mas Ela é muito forte Tá bom? E o que foi que eu fiz? Acabei não fazendo mais a progressiva E eu fiz uma selagem térmica Tá? Deixei Consegui ficar com ela no cabelo Durante 15 minutos Deixei agir por 15 minutos Não passe desse tempo, meninas Por causa do cheiro forte que ela tem Eu aconselho a vocês Não ficar mais que 15 nem 10 minutos Com ela no cabelo Se for fazer a selagem térmica Se vocês forem fazer sozinhas Se for fazer outra pessoa Possa ser que você consiga Até ficar com ela no cabelo Na hora de secar Se for pra secar com produto no cabelo Pode ser essa progressiva Ou qualquer outra progressiva Eu aprendi uma coisa Toda mão que eu vou secar Uma progressiva no cabelo de cliente Eu uso o secador no frio Nem que dê mais trabalho Eu prefiro secar o cabelo da cliente Toda no ar frio Tá? Que aí ajuda a evaporar mais um pouquinho o álcool Né? Então Mesmo assim Como eu ia fazer sozinha Eu não ia conseguir fazer isso Eu demorava bastante Eu preferi fazer o que? Eu enxaguei meu cabelo 50% Tá? Tirei 50% da progressiva Fiz a matização Porque eu já sabia Que a progressiva Ia desbotar o meu vermelho Fiz minha matização Que já tem vídeo pra vocês aí Da matização caseira Que eu fiz, tá? Fiz Deixei a matização agir Mais ou menos por uns 30 minutos Enxaguei o cabelo Passei o condutor térmico Sequei E pranchei Tem mais ou menos uns Eu fiz na sexta-feira Hoje é segunda-feira Tem uns 3 dias que eu fiz Eu ainda não lavei o cabelo, tá? Mas já suei E o cabelo, gente Tá assim, ó Vou mostrar pra vocês Eu gostei porque Reduziu bastante O volume do meu cabelo Disso eu já gostei Tá? Já dormi com o cabelo solto E o cabelo continua bem arrumado Você sabe que eu sou a louca da touca Mas tem dias que eu não tô afim E alisou bastante E diminuiu bastante o volume Disso eu sei Tá? É... Lili, como é que eu posso usar essa progressiva? Eu tô misturando ela Com um pouquinho de creme Eu vejo um creme mais líquido Que eu tenho aqui em casa Que é a hidratação Então eu misturo ela Só com um pouquinho de creme Eu coloco uma colherzinha de creme de hidratação nela Tá? Pra poder amenizar mais o cheiro dela E quando eu vou secar no cabelo da cliente Eu uso o ar frio Tá bom? Mas antes de eu secar Eu procuro saber da cliente Se está incomodando ela Se o cheiro tá incomodando ela E prefiro aplicar em lugar bem arejado Tá? E eu acho que no dia que eu apliquei Estava chovendo E eu tava com tudo fechado dentro de casa Então eu acho que foi isso que acabou Irritando Os meus olhos Mas em compensação Em alisamento A bichinha alisa Ela pode ser forte como for Mas a bagaça alisa Tá? Então É isso que eu tenho pra falar Dessa progressiva Desse kit de progressiva Tá? Selagem térmica aí da Vessos Eu desmaio a cabelo Tá bom? É... Eles falam aqui que foi um Elaborado para um tratamento capilar Com ação instantânea Enriquecido com Estado de óleo de argã O Jun Que tratam e nutrem os fios Da raiz às pontas Com alta redução de volume Por muito mais tempos Cabelos sedosos e bilhantes Tá? O modo de usar dele É... Após o shampoo Seca os fios Com o secador 80% E aplique pequena quantidade Do tratamento E deixa... Eles pedem pra agir Pra deixar agir Por 15 minutos Tá? E depois você Escova o cabelo E... É... Seca o cabelo E prancha Mexe as bem finas De 5 a 7 vezes Dá aquele intervalo Pra cabeça esfriar Enche a água E finaliza Como você desejar Tá? Como eu falei Eu enxaguei meu cabelo 50% E depois que eu fiz a escova E a prancha O resultado O cabelo O cabelo O cabelo Tá bem lisinho E diminuiu Bastante O volume Tá bom? Então é isso Isso aí Meus amores Eita Que isso 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 aí Tá demais É isso aí Meus amores Tá? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Se você quiser saber Mais sobre essa dica Tá? Sobre essa Celagem térmica Da Versus É só me perguntar Nos comentários Que eu respondo Pra vocês O que eu tenho De falar Sobre ela Eu já disse no vídeo Então se você gostou De mais um vídeo Dá seu like aí Pra eu saber Que você tá gostando Se inscreve no canal Ative o sininho Pra que o YouTube Ele avise Que eu tava falando Antes do celular Parar também Quando o YouTube Quer ele avisa Que tem vídeo novo Da Lili E eu posto vídeo A segunda Quarta e sexta Tá meio bagunçado Esse negócio De eu postar vídeo Segunda, quarta e sexta Mas tá saindo Vídeo toda semana Tá bom? Então é isso aí Um beijo Um cheiro Fico com Deus Bye bye Que eu fui Tchau Tchau